Viva o Cabaco! Viva o Cabaco! Aníbal Cabaco Silva! No dia 22 vamos levar a Belém aquele que foi o melhor Primeiro-Nisto de Portugal após 25 de Abril. Aníbal Cabaco Silva! Viva o Cabaco, Viva o Cabaco! Vamos esperar para depois da manhã, o povo de Lisboa está a ter uma reação igual àquela que eu encontrei no Porto, ao longo do país, o povo sabe o que quer. Ele tem uma imagem de alguém que conhece muito bem com os números, com a economia, e essa imagem pode ajudar as pessoas a acreditar que podem se tornar a situação atual. A gente pode ajudar a se tornar um novo tipo de situação. A gente pode ajudar a se tornar um novo tipo de situação. O povo de Lisboa, o povo de Lisboa, o povo de Lisboa, o povo de Lisboa. Esse voto é importante não só para tirar a maioria à Cavaco Silva, como também para nós irmos à segunda volta e ganharmos as eleições. Música